No Vale do Mucuri, um homem foi assassinado na porteira do sítio onde morava com a família. Segundo a polícia, os suspeitos simularam a compra de gelo. Ó, ó. Simularam a compra de gelo pra matar a vítima. O homicídio foi na zona rural de Novo Oriente de Minas. Deixa eu chamar o Fon Antônio Pesso pra contar isso pra gente aqui. Ué, Fon Antônio, me chamou a atenção. O que é? O homem vendia gelo, lá na propriedade vendia gelo. Como é que é essa história do gelo aí? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, essa vítima, o Santino Alves Moreira, de 73 anos, é um comerciante na comunidade americaninha, onde aconteceu esse crime, lá numa fazenda, Fazenda Esperança, em Americaninha. E a informação é de que ele vendia gelo. E era comum as pessoas chegarem, pedirem. E foi o que aconteceu. Duas pessoas, em uma motocicleta, se aproximaram da residência dele, passaram algumas vezes, segundo uma testemunha, e em seguida o chamaram para, supostamente, vender gelo. Ao se aproximar dos suspeitos, o Carona sacou a arma e efetuou pelo menos cinco disparos. De acordo com a perícia, três atingiram a vítima e transfixaram. A vítima morreu no local e os suspeitos fugiram. A partir daí, a polícia foi acionada, chegou ao local, começou a fazer os levantamentos. Então, Nicomédias, primeiramente, nós queremos manifestar aqui nosso sentimento pelo passamento do Sr. Santino Alves Moreira, de 73 anos. Mas nós temos que dar detalhes do que a polícia já apurou a respeito desse crime. Pois bem, chegou a informação à polícia de que o Santino é suspeito de ter praticado importunação sexual contra uma mulher, uma mulher da comunidade, e que o marido e o filho dessa senhora ficaram insatisfeitos com essa situação. Aí a polícia logo foi verificar junto às duas pessoas, o marido e o filho. Na casa do marido foi feito contato, ele negou o envolvimento no crime, disse que não tinha essa pretensão. Então, foi, em princípio, descartada essa possibilidade. Aí foram para a casa do filho, do filho dessa senhora, que foi supostamente vítima de importunação sexual pelo cidadão que foi assassinado. Conversando com ele, ele negou, veementemente, que tivesse qualquer, ou que tenha qualquer envolvimento com o crime. Diz que na hora estava em casa, e aí os policiais pediram para fazer uma verificação no ambiente, ele permitiu. Só que aí, em comércio, os policiais encontraram primeiro uma arma de fogo. Ele apresentou a documentação. Não, essa pistola está devidamente registrada, documentação tudo ok, tudo certinho. Mas aí vieram dois detalhes que chamaram a atenção. Um que motivou a condução desse cidadão à delegacia, porque no imóvel foram encontrados nove munições calibre .38, sendo seis deflagradas e três intactas. Então, por conta dessa posse ilegal de munições fora do permitido, o cidadão foi conduzido à delegacia. E os militares observaram também que ele tem uma motocicleta na mesma cor e características da que foi visualizada por testemunhas no ambiente do crime. Não que se esteja dizendo que seja, que tenha uma ligação com a outra. Mas o cidadão foi levado para a delegacia por conta dessa questão das munições calibre .38. A mesma munição, semelhante à munição que foi utilizada no homicídio. Então, por todas as circunstâncias, o cidadão foi levado por conta das munições. Mas a polícia, a delegada de Novo Oriente de Minas, vai fazer agora a investigação a respeito desse caso. E, Nicolás Mendes, quem tiver mais informações, assim como o Curió cantou e levou a polícia a verificar essas situações, vamos colocar o disco de denúncia também para ajudar a polícia a localizar quem são os responsáveis pelo assassinato do Santino Alves Moreira, de 73 anos. A polícia está no caso, né, Fantônio? Para apurar isso aí, né? Nossa, credo é violência, né?